Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está ótimo, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Michael e este é mais um vídeo aqui no nosso canal. Nós já vamos começando mais um vídeo hoje, né gente? Tá super cedo porque nós acordamos, né? Era 6 horas pra começar a arrumar as coisas aqui, né? Porque o Rodrigo vai viajar hoje, você já sabe aí, né? Havia falado no vlog anterior. Então, desculpa minha cara de sono, tá gente? Aí, junta sono com cara inchada de choro. Então, pessoal, acabou de chegar aqui também, né? A Márcia, os meninos que vêm se despedir. A Lara vai vir daqui a pouco, amiga nossa também. E é isso, gente, tô com muito sono. Manhã acabou de coar o café aqui, né? Pra gente tomar logo cedo. E o pessoal já tá aqui no quarto por enquanto. Tá logo oito dormindo. Chorando em plantas. Ainda não, vamos ver. Ih, Rodrigo já tá terminando de se arrumar, hein, Rodrigo? E coração. Que coração? A ficha não caiu ainda não, gente. Tá, tá esquisito o processo aqui. Acho que só vai ficar quando eu estiver dentro do ônibus. Eu também tô pensando a mesma coisa. Nem parece que vai viajar, né, Márcia? É, porque... É, bem estranho assim, né? Sei lá, parece que não ia mais me embora assim. As vezes eu vou que tava lá ficar por aqui, né? Com certeza. As malas aqui, gente, já tá tudo arrumada. Ele vai levar essa mala grande aqui, né? E essa pequena. Então, já vou logo tomar, né, gente? Um golinho de café. Como tá tão cedo assim, gosta de tomar só o café puro. O quê? E que frio que tá fazendo? Ah, ah. Ah, eu sou frio também. Não pode esfriar um pouquinho, porque o povo já fica tudo de blusso de frio. Olha, e Fabio é igual eu, ó. Não coloca nem roupa de frio, nem manhã, né, mãe? Mãe, tá doido pra voltar pra cama quando vê assim. Tá fazendo muito frio. E tá fazendo frio hoje? Não, tá frio. É que Márcia é frio também, tá frio mesmo também. Ai, nada melhor que um cafezinho logo cedo, viu? Ela acabou de chegar logo aqui, dá um oi, filha. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom dia, amiga. Gente, eu tava falando aqui que da outra vez que a gente ficou pra Espanha, né, Laura veio também se despedir da gente, óbvio. Aí ela ficou chorando com o Márcia, né? Eu falei, agora fica nós três, eu, Márcia e o Lário, tudo chorando junto. E manhã também, de brinde, né, mãe? De brinde. Olha só, começou a chuva ficar aqui, ó. Aí a gente sempre fala, né, que quando chove assim é porque é sinal de bênção, né? E toda vez que a gente vai viajar, a mesma coisa, né? Falou que é viagem, chove. É o quê que tu quer? Meus recebidos, filho. A gente tá levando meus recebidos. É, Márcia. Hein, Márcia? Ai, que bom que tu vai ficar aqui comigo chorando. Ainda bem que nós vamos ficar junto, porque, né? É, vai que eu quero eu. Lógico, agora tem que servir pra alguma coisa, né, minha vida? Tu vai ter que servir pra alguma coisa. Um pouquinho, fica a dica. Então a gente já tirou o carro aqui, né? Já tá se preparando pra sair, agora eu vou começar a despedida, meu Deus do céu. Vamos esconder essa mala pro Rodrigo, não é? Ai, meu Deus do céu. Gente, aquela hora... Gente, aquela hora... Eu tava doido pra ir pro Rodrigo. Você tá com frio lá, você tá com frio lá, você tá com frio lá, quando tiver calor eu te chamo pra ir lá. Tchau, Fabinho. Vai poder, viu? Amém. Vai fazer falta aqui. Obrigado por mim. Eu vou sentir falta também. Então é Rodrigo. Deus abençoe, senhora. Muito obrigado por tudo, meu. Senhora foi uma mãe pra mim. Tá bom. Jamais vou esquecer de tudo que a senhora fez pra mim. Obrigada. Fica desculpando aí a boa pôr, meu. Ficando de bola pra mim. Obrigado. Ficando de bola pra mim. Obrigado. Ai, lembrei o dia da Espanha que eu fui, meu Deus. E agora eu vou ficar pra trás. Deixados para trás. Obrigado por você ficar aqui também. Meu Deus, abençoe, velho. Desejo que você seja feliz lá e aqui. Eu não tive a pena. Eu vou aviar em você também. Dá lembrança pra sua mãe lá. Dá lembrança pra todos nós lá. Eu conheço direito de pessoa bem, bem. Só conheço pelo foto, né? E pelo celular. Mas dá lembrança lá e fala que eu desejo tudo de bom também. Então, de coração pra cada um. Então é isso, né, gente? Eu e Lara vai com ele, né? Então a gente se despede, Lara, não, Rodrigo? É. Tem mais um tempinho ainda. Então bora, Lara. Tchau. Vai ser bem o caminho. Ah, é a pior parte da ir pra rodoviária. Lá é aqui que vai ser difícil segurar. Nem me fala. Tchau, mãe. Eu sei que a senhora vai sentir muita saudade. Então ele vai Espanha de novo. Falando, vamos. Chega de graça. Vamos logo. Já tá na hora, né, gente? Vai com Deus. Então é isso, gente. Tamo saindo agora. Eu não sei o que eu vou fazer sem você. Você me faz me sorrir. O que é que você faz? Pronto, gente. Acabamos de chegar aqui na rodoviária de Piauú. E olha só. De última hora, a Paião acabou lembrando do caldo de cana. Ele moeu, gente. Essa cana pro Rodrigo. Esqueci de falar pra vocês. Ó, dois litros e meio de caldo de cana pro Rodrigo levar pra beber, né? E aqui é o bolo que o Lara fez pra Rodrigo e a queijadinha que o Márcia fez pra ele também. Então é isso, gente. A rodoviária é basicamente isso aqui, né? Aí no caso o ônibus ainda não chegou. Mas acho que já vai começar a fazer esse negócio de pesar a bagagem, sabe? A gente ia esperar até a hora que o ônibus sair. Gente, o ônibus do Rodrigo tá chegando aqui agora, né? Eu acho que é esse. São Paulo, Novo Horizonte. Já guardou ali a mala do Rodrigo, né? Agora é hora de... A dor do parto é grande. Não vou não. Já, tá. Se despede tu primeiro, Lara. É um até rock. Sem chorar. Ai, meu Deus. Meu coração tá aqui acelerando. Em nome de Jesus. É um até logo. Então é isso, né, gente? Já se despedimos. Rodrigo já vai subir agora pra poltrona, né? Até breve. Ai, meu Deus. Como é ruim, viu, gente? Mas é a vida, né? Gente, ainda bem que eu tenho Lara pra me consolar agora, né? Vai fazer muita falta. Com certeza. Olha, já chorei muito, tá? E eu tô me segurando pra não chorar aqui, mas quando chega em casa eu faço esse trabalho, né, Lara? Com certeza. Mas ele vai voltar logo. Em nome de Jesus. Vai ser algo bem rápido. Se Deus quiser, vai. Vai ser um até logo. Em nome de Jesus. Sabe quando a ficha não caiu? É assim que tá sendo comigo, tá, gente? Não caiu a ficha ainda. Mas eu tô feliz, tá? A gente chorou. Tem orado. Deus abençoar. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Então agora, né, gente, vamos voltar pra casa. Com certeza. Tem o Rodrigo. Tem o Rodrigo. Só no coração e na mente. E ele tá ali de cima olhando pra gente, adorando tchau ainda. Olha só onde ele tá lá, ó, cara de pau. Ele sentou logo na cadeira da frente porque tem mais espaço, né, gente? E é melhor. Obrigado. Ai, que Deus abençoe que tem uma boa viagem. Ai, meu Deus, o coração já tá aqui apertado. Já chorei aqui logo e liguei a câmera pra vocês não verem, né? Mas é isso. Vai com Deus, Rodrigo. Então é isso, né, gente? Tamo voltando pra casa agora, né? A gente volta, fica vazio na casa, sabe? Oh, meu Deus. Mas é a vida, né, gente? A gente volta, fica vazio na casa, né, gente? A gente volta, fica vazio na casa, né?